Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar um apartamento aqui para vocês, maravilhoso, lindo, 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 muito bonito. Fica aqui no condomínio Edifício Solar e Vista Verde, bairro Cidade Vista Verde, na zona leste aqui de São José dos Campos, aqui no estado de São Paulo. Dois dormitórios, suíte, sacada de gourmet, prédio muito bem organizado, tem lazer aqui completo com piscina, academia, salão de festa, churrasqueira, sala, como vocês podem observar, bem ampla. Aqui tem painel de TV, temos aqui sala de jantar, tem um espelho bonito ali na parede e eu particularmente sou suspeito a dizer porque eu morei nesse prédio aqui, gostava demais de morar aqui, morei aqui mais de dois anos. Cozinha aqui planejada, comprida, completinha, móveis aqui, a mesa ali com banquetas, armário até na parte de cima, tudo bem organizado, aqui, granito, temos ali o fogão, forno, tem aqui a parte do exaustor, tudo planejado, móveis super bem acabados, muito bonito, muito bem planejado, apartamento é só o da manhã, então isso aqui eu posso falar com propriedade, porque eu morei nesse prédio e morei nesse mesmo, nessa mesma planta, no andar mais baixo, né? Aqui a gente está no sétimo andar, é o último andar do prédio, então tem bastante iluminação, ventilação, um apartamento bem fresco, aqui armário planejado, aqui vocês estão vendo, tem um aquecedor a gás, então tem água quente nos chuveiros, uma ducha super forte, bem potente, aqui ó, a vista da parte antiga do Vista Verde, ali a Petrobras, tem bastante verde, né? O bairro, não é à toa que é Vista Verde, né? Faz justo o nome, é um bairro bem arborizado, bastante verde, para quem não conhece o Vista Verde, é uma região aqui que tem tudo de facilidade, escola, mercado, farmácia, escola particular, escola pública, é um bairro maravilhoso de se viver, aqui no prédio, elevador ele tem gerador, então quando falta energia, o elevador continua funcionando, uma coisa bem interessante, que às vezes a gente não se atenta, né? Na hora de fazer a aquisição do imóvel, mas quando falta energia, a gente sabe bem, eu sei porque eu vivei na prática, quando eu morava aqui, às vezes por algum motivo faltava energia, alguns minutos, alguma hora, mas o elevador não parava, aqui varanda, gabinete, armário aqui na parte superior, churrasqueira aqui a carvão, inclusive o pessoal não usou a churrasqueira, churrasqueira está intacta, novinha, pode ser estreada por você, novo proprietário aqui do apartamento, varanda bem espaçosa, mesa aqui de três cadeiras, tranquilamente, aqui nesse apartamento tem infra para colocar ar-condicionado se quiser, né? Na sala e nos quartos, a vista aqui incrível, como eu falei, sol da manhã, então essa vista incrível e definitiva, que é o condomínio Floresta, ali a gente já tem um supermercado, Atacadista, Spani, logo na frente ali a gente tem o Nagumo, que é um outro mercado muito bom, aqui no bairro, aqui no final dessa rua a gente tem a escola particular, tem a escola da prefeitura muito boa, Walter Mar Ramos, Walter Fortunado, colégio particular, localização estratégica, apartamento maravilhoso, tudo de bom gente, tudo de melhor, agora vou mostrar para vocês aqui a parte íntima, piso de metano madeira, a gente tem aqui o banheiro social, clarinho, espelho até o teto, ficou muito bonito, aqui a cuba de sobrepor, armadilha travertino, gabinete, box de vidro, ali como eu falei, aqui é a ducha com aquecimento a gás, então é um banho maravilhoso, super potente, muito gostoso, aqui tem um dormitório solteiro, aqui a gente vai entrar num dormitório de casal, que é uma suíte, então tem bastante armário, toda planejada também, as janelas, para vocês aqui se observar, tem tela mosquiteiro, além da que desce, ela é blackout, então para dormir fica escurinho, bem gostoso, aqui a gente tem esse painel aí, tem uns lixos aqui na lateral, e aqui nessa parede, é tudo armário, aqui é uma porta espelhada de correr, guarda-roupa, até o teto, inclusive sapateira ali atrás da porta, bastante aproveitado aqui, bem planejado, e aqui é o banheiro da suíte, também com cuba de sobrepor, mármore travertino, espelhos, nichos, apartamento maravilhoso, gente, eu fiquei, eu estou impressionado, muito bonito o apartamento. Então, eu sou o Thiago, corretor, Império Imóveis, vou mostrar o outro quarto para vocês na sequência aqui, mas, para quem ainda não me conhece, né, Thiago, corretor, Império Imóveis, imobiliária focada na venda e locação de casas e apartamentos aqui na Zona Leste, São José dos Campos. Se você tem um imóvel para vender ou para alugar e quer ver ele anunciado conosco, é só nos contactar. Vou mostrar aqui o outro quarto e depois eu vou fazer um vídeo da parte comum do apartamento, fica comigo até o final para vocês verem a área social também do condomínio, tá? Piscina, vou mostrar para vocês no final. Pessoal, então, ó, ficou faltando aqui o segundo dormitório, que é o dormitório de solteiro, esse não está com armário planejado, tem apenas aqui um guarda-roupa, né, está com moldura de gesso, piso também imitando madeira, iluminário aqui com ventilador de teto, janela aqui para sacada, vista livre também, sol da manhã. Então, é isso, ó. Disponível para compra, hein? Vou mostrar agora a parte lá de baixo para vocês. Pessoal, então, continuando a apresentação do apartamento, aqui agora na área comum. Então, aqui é o hall de entrada, aqui a gente tem os dois elevadores de acesso lá ao prédio. Então, hall de entrada aqui, o acesso aqui é tudo de forma eletrônica. Aqui a portaria é a portaria eletrônica, né, então não fica porteiro aqui. Durante a semana tem o zelador, o Francisco, que conhece todo mundo aqui no prédio, super atencioso com todo mundo, recebe encomenda, recebe prestador de serviço. Aqui a gente tem esse deckzinho, aqui para as crianças brincarem. Então, portaria ali eletrônica, aqui a fachada do prédio, para quem não conhece. O apartamento fica aqui desse lado, voltado aqui para frente. Tudo muito bem organizado aqui. Aqui a gente tem um salão de festa, são duas churrasqueiras, aqui na parte de baixo. Não é comum, churrasqueira aqui, do lado ali também tem. Aqui tem um pé de jabuticaba, ó. Aqui um pé de jabuticaba, dá bastante jabuticaba aí, que eu já vi, como eu falei para vocês, como eu já morei aqui no prédio. Aqui é a parte do salão de festas, tem acesso ali, ó. O salão de festas já com mobília, cadeira, mais cadeira ali, mesa. E tem a parte aqui da cozinha. O salão de festas bem grande, bem espaçoso, ó. Como vocês podem ver, bem grandão, bem espaçoso. Aqui, deixa eu ver se está aqui, é o que tem que sair. E temos também piscina e academia, para manter o shape e pegar um bronze. Esse calorzão, olha, salzão de 40 graus. Aqui é a outra churrasqueira. Aqui, ali tem os vestiários. E aqui é a academia, a academia é super bem montada, viu, pessoal? Bem legal a academia aqui. Super bem montada. As esteiras. Adeus. Os equipamentos. Tem o acesso ali pelo hall. E agora, a piscina. Vamos ver se não tem ninguém ali que a gente consegue mostrar. Piscina adulto e infantil. Não, não tem ninguém. Então, dá para a gente mostrar. Adulto e infantil, pega bastante sol. Então, é isso, pessoal. Condomínio Solar e Vista Verde. São dois apartamentos para frente. Dois para cá, para lá e para o fundo. Então, são oito unidades por andar. Sete andares. Condomínio maravilhoso. Fica aqui no bairro Cidade Vista Verde. Zona Leste de São José dos Campos. Imóvel disponível com a gente aqui em Pera. Pera focada na venda e locação de casas e apartamentos aqui na Zona Leste. Se você tem algum imóvel e deseja ver ele anunciado conosco, é só nos contactar. Eu sou o Tiago. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.